Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Esta panela elétrica de arroz da Britânia vai deixar sua rotina na cozinha muito mais prática. Afinal, ela tem capacidade pra 10 xícaras de arroz, gente! Assim dá pra preparar aquele arroz à grega pra família toda. E o legal é que mesmo quem chegar atrasado pro almoço pode comer o arroz quentinho, viu? Isso porque esse modelo tem a opção de aquecer o alimento mesmo depois de pronto. Que demais! Além disso, ela vem com copo medidor e bandeja pra cozinhar legumes e verduras. Muito bom, né? Ah, e uma dica pra deixar o arroz bem soltinho é sempre cozinhar em água quente, viu? Tenho certeza que vai ficar uma delícia! Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?